Olá, bailarinas! Vou estar dando três dicas de três passos que são básicos da turma do Jazz. Vou começar com o contratempo. Vou pisar atrás, ao lado, à frente. Atrás, ao lado, à frente. O braço, quadradinho. Atrás, ao lado. Quando for à frente, nós vamos abrir os dois braços juntos. Atrás, ao lado, à frente. Atrás, ao lado, à frente. Vamos estar utilizando também o deslocamento à la secol. Então, nós vamos deslocar com o galope, piso atrás, chupa à frente. Galope, atrás, à frente. Mais uma vez repetindo. Ao lado, atrás, à frente. Ao lado, atrás, à frente. E vamos estar utilizando um giro. Esse giro é uma pirueta Under Arm. Então, nós vamos fazer o contratempo. Parei. Vou dobrar uma perna e vou girar para a minha perna de trás. Pirueta. Vamos fazer uma sequência. Oito contratempo. Oito deslocamento. Oito contratempo. Vamos finalizar com uma pirueta. Música. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deslocamento. Deslocamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E pirueta. Até o próximo vídeo.